O que é a Bruna? Calma, cunhado. Também não é assim. Você tem que esperar, ter paciência. Não deu nem tempo de ela perceber que você está indiferente. Vou ter que sair. E o Ciro? O que tem o Ciro? Você acha mesmo que ela... que ela está interessada nele? Eu não falei isso. Não foi assim. Aliás, é você quem vive me dizendo, lembra? Luísa, desculpe informar, mas você vai ter que disputar o Ciro com a sua própria irmã. Você acha que não? Deixa eu falar uma coisinha, Júlio. Se a Bruna tivesse interesse no Ciro, ele já estaria no pé dela, ó. Muito tempo. Sabe o que é, Luísa? Eu sinto. Eu... Como é que eu posso te explicar? Eu... Eu sinto que há um charme. É impossível não notar isso. Um jogo, você quer dizer. O que existe entre eles é um jogo. Um jogo que começou quando ele invadiu a festa de noivado de vocês. Um jogo que nós, simples mortais, jamais conseguiríamos jogar. Bem, você desculpe, mas eu tenho que passar ainda em dois entrepostos e cinco atacadistas. Luísa, ligar, nem pensar, né? Nem pensar, cunhado. Você é um homem ou o quê? Tem que ser durão. Eu não entendo muito desse negócio de conquista, tanto é que eu não conquistei ninguém até hoje, mas eu acho que juntando a minha pouca experiência com o pouco que você sabe de ser durão, pode ser que a gente consiga impressionar quem a gente quer, né? É. É. É isso aí. Eu não vou ligar pra ela, não. Nem uma única vez eu ligo. Se ela quiser, ela que liga. E você não atende? Não atendo? De jeito nenhum, Júlio. Olha, eu vou te cobrar isso depois, hein? Me mantenha informada. Ah, sei. E você também, né? Se ela... Se ela tocar no meu nome na sua casa, você... Eu te mantenho informado. Olha, firmeza, hein? Tchau. Quer dizer que você vai falar pra eles que vai estudar lá no condomínio com o seu? Uhul, fantasminha. Para os meus pais? É. Claro que não. Eu vou contar com a sua ajuda, viu, Franco? Eu sabia que ia sobrar pra mim. Ah, também não é nada demais. Eu só vou dizer que vou estudar na sua casa com você. Isso não é bom, Duda. Não vai colar nunca. Mas por que não vai colar? Franco, você não faz cursinho também? Por que eles não iam acreditar? Não, eu não tô dizendo que eles vão acreditar. Eles não vão deixar. Pode até ser, eu sabia. O medo que eles têm que a gente namore... Ah, tá bom. E você acha que dizendo que vai estudar com cara estranha vai ser melhor. Não vai. É. Acho que vai ser pior, né? Não, Franco, eu vou dizer que vou estudar na sua casa mesmo. Você é quem sabe. Ai, gente, seria tão bom se minha família se mudasse pro condomínio. Não ia ter mais problema. É, mas por que você não propôs? Fala que você gostaria que todos se mudassem pra lá pra facilitar o seu namoro. Nossa, Félio. Tudo bem, mas enquanto isso não acontece, você está eleito meu companheiro de estudo. Uma salvação. Ah, tá certo. Agora eu tô vendo pra que serve um primo, né? Pra te dar cobertura. Porque senão como é que você ia se casar? Ah, também não é assim, né? Ah, não é assim, não. É bem mais do que isso. Porque não é só pra priminha que eu tô dando cobertura, não. Eu tô quebrando o galho de muita gente aí já faz tempo. Não sabia que ia sobrar pra mim. Sobrou mesmo, sobrou. Porque eu me lembro e ninguém perguntou pra mim o que eu acho disso tudo, sabe? Se eu acho legal ficar quebrando o galho de todo mundo aqui. E faltando tempo pra mim. E pra mim mesmo, cadê o tempo? Ué, ninguém mandou você não ter namorado, olha. Eu não tenho porque você não quer. Foi uma cantata, Francucci. Entenda como você quiser. Eu sou comprometida. Você não é, né, Duda? Quase. Você é quase. Eu acho que ainda tá em tempo pra mim, né? Até que você não fosse meu primo. Bobão.